Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire. E é claro que não podia ficar aí fora, né mano? Você tá sabendo aí que a incubadora tá chegando ao final. Falta menos de 8 horas no momento da gravação desse vídeo. Agora são exatamente quase 3 horas da tarde aqui na minha cidade, do dia 13 de julho. E a incubadora tá faltando menos de 8 horas aqui no servidor brasileiro pra sair e aparecer a nova incubadora, né? Então galera, eu vou trazer aqui pra vocês a nova incubadora, mostrar aqui pra vocês. Eu entrei no servidor da Indonésia e já vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui sem muita enrolação, já deixa o like aí também, né? Compartilha o vídeo aí pra estar ajudando a gente. Galera, ó aqui ó, essa vai ser a nova incubadora. Mano, as skins são da hora. Vamos ver de novo a animação? Ó aqui ó, deixa eu voltar aqui no Arma Royale e voltar aqui, olha só. Cara, estilo Homem-Aranha, maluco. Olha só que, que louco, mano, essas skins. Vamos entrar aqui e vamos ver elas aqui, ó. Elas estão saindo aqui com desconto de 40 diamantes só, né? Desconto de 33%, tanto pra uma vez como também pra 5 giros, beleza? Vamos entrar aqui nela aqui, vamos ver aqui, ó. Olha só, cara. Essa aqui é a Golden, tá? É a masculina Golden, né? Que é o pacote Ameaça Dourada. E aqui a Feminina, Ameaça Dourada. E também tem a Ameaça Violeta, que é a segunda. E a Ameaça Prateada, mano. São duas, né? Uma masculina e uma feminina, ó. Pacote Ameaça Violeta e pacote Deusa do Vazio. E na prata, que é a mais simplesinhas, né? Que é o pacote Ameaça Prateada e o pacote Deusa Prateada. Mano, essa é a primeira que eu vejo que a ouro realmente é a mais bonita, mano. De todas as incubadoras que eu já presenciei, essa tá me saindo, eu acho que é a mais bonita, cara. Vou adicionar, vamos ver aqui no zoom, cara. Olha só os detalhes, mano. Deixa eu colocar em ultra aqui, pra gente poder visualizar melhor aqui as skins. Vamos pôr aqui tudo ultra aqui, pra gente visualizar bem bacana mesmo. Vamos sair e entrar de novo, né? Pra poder aparecer aqui. Agora vamos ver aqui nos detalhes, mano. Bem devagarzinho. Deixa eu carregar aqui minha internet. Deu uma largada aqui. Pronto, aqui, ó. Vamos ver ela de perto aqui. Essa é a masculina. Caraca, mano. Muito da hora. Olha só os detalhes ali atrás, piscando. Mas como sempre, né, mano, o Free Fire e Garena, tá trazendo umas skins meio futuristas, né? Olha só, mano, os detalhes ali nos olhos dele. Que da hora, velho. A mão. Vamos ver aqui o capacete. Vamos ver o detalhe aqui do capacete. O capacete é a ameaça dourada masculina. Vista e torna-se o rei do campo de batalha. Esconde o capacete. Olha só. Tem uma espécie de cabelo dele ali pra cima, ó. Muito bonito, hein? E aqui o peitoral. Ameaça dourada. Masculino, brilhando como estrela, né? Olha só aí os detalhes. Se liga nos detalhes, mano. Se liga nos detalhes. Olha só, cara. Tá muito da hora. Muito bonita. Ficou show. A calça. A calça. Você vê, meu cinto, o símbolo de um verdadeiro campeão. Olha lá o cinto dele como que é, mano. Tem tipo uma fivela maior aqui, ó. Destacando pra fora. Olha só, cara. Ficou legal essa calça, hein? Apesar que eu não gosto muito de calça colada assim. Acho que não fica legal. Mas essa aqui ficou bacana. E aqui o sapato masculino, né? Agora vamos ver aqui a... Aqui o pacote Ameaça Dourada. Feminino, mano. Aqui vamos ver no detalhe. Aqui é o capacete. Ó. Três olhos, mano. Que louco. Olha lá, ó. Chifrinha e tal. Bem bacana. Vamos ver aqui o peitoral. Me deixe ser o último. Quem quer? Me deixe ser o último. Me deixe te dar seu último abraço. Esses detalhes abertos aqui, velho. Os caras que fazem essas skins, eles parecem que gostam de destacar. Mano, olha só. Tem uma aranha aqui atrás. O símbolo. Que da hora, velho. Que da hora. Traz de viúva negra. Ah, não. Esse aqui é o projeto do antigo, né? Ah, não. É esse mesmo projeto. Traz de viúva negra. Para a estrutura daqueles das armas. Beleza. Vamos continuar vendo aqui. A calça. Ó. Como é que fica a sua calça. Fica legal também, velho. Dá também de fazer combinações legais, né? Aqui o sapato. Sempre o passo à frente. E agora vamos ver aqui a violeta. A violeta masculina. Olha só. É parecida com a primeira. É bem parecida. Aqui os detalhes. E tarará. Os olhos. Vamos comparar aqui de novo. Porque eu não vi aqui. Os olhos. Tem os olhos. Só que aqui pisca mais, né? Na violeta não pisca tanto quanto aqui nessa aqui, mano. Qualquer coisa você dá uma pausa aí no vídeo para você ver os detalhes melhor. Essa aqui não tem tanto efeito de luz como tem na golden, né? Aqui na dourada aqui, né? Que é a principal. Essa aqui pisca mais. Tá vendo? Aqui no peito piscando. Os olhos. E nessa aqui já não pisca tanto. Mas essa aqui em compensação, olha os pés. Ó. Essa aqui tem o forrinho ali nos pés e na calça, né? Esse aqui não tem na calça. Só nos pés, ó. Os detalhes. Bem da hora. E essa aqui é a feminina, mano. Vamos ver aqui de perto que é feminina. Não vou mostrar muito em detalhe para não ficar muito extenso o vídeo. Mas também tem a aranhazinha ali atrás, nas costas. Bem da hora. E a principal, né? Que é essa aqui de baixo. Aqui, ok. Usa dois projetos. Duas pedras e um projeto. Ó. Também só tem animação só nos pés. Na parte de cima não tem animação. Tá vendo? Não tem aquele forrinho saindo e tal. Mas também não deixa de ser muito bonita, cara. Muito da hora mesmo, velho. Gostei demais. Comenta aí embaixo o que você achou. Você já tinha visto? Não tinha visto? Comenta aí. E aqui ainda, ó. Vai vir uma prancha, tá? Aqui tem uma prancha. Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nesse servidor, galera. No Brasil pode vir diferente, tá? Pode vir skin de granada. Pode vir outras skins de arma aqui. Caixa de ouro. Isso aqui é padrão, né? E aqui também, mano. No servidor da Indonésia. Também tem o Panda Royale. Olha só. Aqui você gira por 40 diamantes. E você pode conseguir o Panda. São dois pandas. E mais a borboleta, que é aquela animaçãozinha lá pro gatinho. Pet gatinho. E a skin do Panda Pet Caveira. Aqui é só skin, galera. Se você ganhar esse aqui, no caso você não ganha o Panda. Você só tá ganhando a skin. Aqui que você ganha o Panda. Entendeu? E aqui tem mais ainda outras coisas aqui, ó. Bem bacana essa... Digamos, essa incubadora. Não, esse sorte royale aqui do Panda, né? No mês passado aqui tinha a do Rafael. E um pouco antes teve a da Laura aqui. Lá eles têm essas lojas especiais. Coisa que no Brasil não tem, né? Eu acho sacanagem. Mas tá de boa. Mas e aí, galera? Comenta aí o que você achou. Você já tinha visto, não tinha visto, beleza? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve. E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!